Oi gente, oi pessoal, tudo bem? Olha com quem eu estou aqui, a Ana Carla, gente do canal Ideia Rosa Gente, ela faz unhas maravilhosas, eu sou fã do trabalho dela Ai gente, eu não sou ela, ela arrasa, vem aí né, meu Deus, ela é maravilhosa Se você que está me assistindo agora ama unhas decoradas, qualquer vídeo relacionado a unhas, faça lá no canal da Ana Que ela tem dicas incríveis pra vocês Gente, nunca que eu imaginei que eu ia conseguir gravar vídeo com essa menina, ela mora muito longe, lá no Natal, e eu do outro lado Tipo assim, nó que suco, literalmente E eu amei quando ela falou que vinha pra cá E a gente já combinou de gravar vídeo juntas, gravamos um vídeo lá no canal da Ana, super legal, com vários trutos para unhas que você precisa assistir E agora a gente vai dar algumas dicas pra você que corre unha e não sabe como parar, já tentou de tudo A gente vai dar algumas dicas pra vocês, espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem muito Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, no canal da Ana e clicar muito no gostei, tá bom? E agora vamos lá para as dicas Bom pessoal, o primeiro truque aqui pra você parar de roer as unhas é você criar um objetivo Por que você quer parar de roer a unha? Você descobriu o seu porquê, descobriu porque você quer parar, às vezes por vergonha, por não aguentar ver mais a sua unha feia Do jeito que ela tá, esbugalhadinha, a danada já tá lá sofrendo Então você cria um objetivo assim pra sua unha porque você quer parar ou encontre o porquê E vai em busca disso que você vai conseguir bastante resultado também com essa dica O que eu sempre escuto, assim, várias leitoras falando é que às vezes assistem o meu vídeo e gostam muito, querem reproduzir Só que a unha tá toda ruída, então foca aqui nos nossos vídeos, nos vídeos da Ana Se você quer deixar a sua unha maravilhosa, que você não quer mais esconder ela Então foca nesse objetivo, que você quer ter as unhas lindas Existem muitos esmaltes com gosto ruim hoje no mercado, então vale a pena você testar Esses esmaltes, óleos, é super comum você encontrar, até mesmo em farmácias, vende esmalte incolor pra, no caso, de homens, né Isso ajuda super porque na hora que você vai roer, vem aquele gosto horrível, aquele gosto forte Então isso vai limpar um pouco a sua vontade, então vale a pena testar se você ainda não testou, tá bom? É verdade! E uma dica também, eles podem passar esse esmalte que tem cheiro ruim, incolor, com um extra brilho Tipo, faz a unha e aplica no final e quando você colocar na boca você sente aquele gostinho gostoso Só que não Só que não E uma outra dica, pessoal, é saber o motivo por que você roia suas unhas Às vezes você tá lá estudando bonitinho e de repente, morde a unha e começa a roia, começa a arrancar, começa a fazer aquela loucura toda Às vezes você pode ver que você tá sofrendo de ansiedade, nervosismo, pressão Tipo, tudo isso, às vezes, a gente acaba descontando nas unhas, porque no passado, eu era roedora de unhas É? É! Arroei as unhas bastante Aí eu fui fazendo isso também, pensei na forma que antigamente eu descontava nas minhas unhas Sempre soube de ansiedade Então eu acabei descobrindo um pouquinho, moderar e tal Aí eu fui fazendo isso e me ajudou bastante E é legal você também se ocupar com outras atividades, sabe? De repente fazer algum exercício, alguma coisa super ajuda Principalmente pra controlar a ansiedade, nervosismo, ajuda bastante É, é verdade, principalmente o estresse Se você só fica com estresse, tenta ver isso aí que tá te acontecendo pra ter isso aí também Outra coisa que eu acho bem legal é você marcar um dia pra você começar a parar de roia unhas Por exemplo, a partir de amanhã serei uma nova pessoa Arrasou Trinta dias sem roia unha Que projeto Porque assim, eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso, sabe? Tentam parar de roia unha de repente Entra no Instagram, no Facebook Pode ter grupos que estão em busca disso, sabe? De um incentivo a mais Então marque um dia pra você começar E crie um projeto pra você Uma meta pra você Tantos dias sem roer Você vai ver que a sua unha ficou linda E isso vai te motivar a parar de roer também Se ela cria uma hashtag Unhas lindas já Projeto unhas maravilhosas Projeto unhas fortes Exatamente Projeto, aí coloca o seu nome Projeto Lara com as unhas grandes Ou Jana com as unhas grandes Projeto Parando de Boer Agora É, e vai compartilhando assim como que você tá indo É super legal, super motivador Exato E aproveita quando você começar o projeto Tira a foto das suas unhas antes Pra você ver como é que ela tá Boa Porque às vezes a gente faz o projeto Esquece da foto e você vai olhar Putsa enquanto ele tá tirando a foto É, olha assim Nem fez tanta diferença Mas aí você vai olhar a foto do antes e depois Fez muita diferença Com certeza Fez muita diferença Com certeza Bom pessoal, agora eu vou mostrar uma dica pra vocês Que olha, me ajudou muito Se você é homem, olha Não tá funcionando muito bem Mas se você é mulher Uma garotinha maravilhosa Minha gente, você pode pegar um esmalte Se montar as suas unhas com base normal Como a Jana ensina Como eu mostro lá no canal também E depois aplicar três camadas Bem caprichadas de esmalte Bem grosso pra ficar o esmalte Então você vai pensar Nossa, mas vai sair fácil Sim, pode sair mais fácil Mas quando você fizer esse movimento aqui Tu vai morder uma almofadinha assim Bem pequenininha na sua unha E você vai sentir o macio Aí você vai pensar Opa, não posso reúnho Porque você sentiu aquele macio Diretamente no seu dente Aí pra você recuperar o negocinho aí Então você vai pegar só dar uma almofadinha assim Que já vai ficar legal Mas esse truque aí super funciona É uma dica bem diferente, né? Que eu não tinha ouvido ainda falar Aham Sim, e eu usei isso aí, cara Porque ela me ajudou bastante Sério mesmo Ai, que legal Então ó, viu? Anota as dicas aí Se você tá no início do seu projeto De unhas lindas Hashtag unhas maravilhosas Uma dica legal é você sempre passar esmalte escuro Porque ele vai servir como um alerta Pra quando você for colocar as mãos aqui As unhas na boca Vai servir de alerta assim Porque vai ser uma cor escura E você vai lembrar Opa, não, não posso Ou não posso estragar minha unha, né? E até mesmo quando a gente estraga uma unha Que o esmalte tá clarinho Não percebe tanto Já quando estraga uma unha com esmalte escuro Dá pra ver de longe, né? Que a unha não tá legal Então dê preferência pros esmaltes escuros Porque ele vai servir como um alerta É verdade Pensou agora aplicar três camadas de esmalte escuro? Ah, junta aí uma dica na outra Dá pra arrasar Unhas, hashtag unhas maravilhosas Agora, essa dica aqui é maravilhosa Sabe quando você cai na tentação Você fala Meu Deus do céu, eu perdi tudo Calma, gente Você não perdeu tudo Você pode ter uma lixa na sua bolsa escolar Ou na bolsa que você vai pro trabalho Pra onde você vai Leva uma lixa com você No bolso da calça Tem aquelas pequenininhas Você coloca lá, ó Pum Melhor amiga É Sempre quando você cair na tentação Você vê que você tá com o negócio na boca Já tá comendo Você para por aí e dá a lixadinha Pega assim Dá uma lixadinha meia potente Se for um estrago grande Então você pega e dá uma lixadinha ali Se for pra tudo Só dá uma lixadinha ali Não tem problema Se ela ficar meia tortinha e tudo mais O importante é o crescimento dela E o seu projeto ter um sucesso Isso aí Porque não é legal Quando a gente tá assim Com as unhas lindas Daí dá aquele vacio Daí fica coído Fica uma coisa feia, né? Então com a lixa Já deixa ela bem linda Finge que nada aconteceu Passa Não, não Como se eu ia É Não é comigo É Outra dica bacana É você ocupar a sua boca Com outra coisa Por exemplo Um chiclete Uma bala Arrói Ao invés de arrói a unha Arrói uma cenoura Guri É o que der até a sua pele Pra ficar mais bonita Bora Hashtag Vida saudável É claro Com certeza Desse jeito mesmo Então ocupe sempre a sua boca Com alguma coisa Pode ser um chiclete mesmo Principalmente no início Que eu acho que é A fase mais difícil Pra parar de arrói a unha Coloca um chiclete Fica sempre mascando E vai ajudar muito A outra dica, minha gente É se você tem um pouquinho Mais de dinheiro aí Você pode investir Numa manicure Invista Porque no começo A gente não lanja muito Porque fala Ai, não tenho Não sei fazer A gente dá 50 desculpas Pra um problema só Aí você pega E investe numa manicure Porque ela vai fazer Sua unha com todo carinho Todo amor Toda atenção E ela vai ficar Bem lindinha E bem feita Ai você quando chegar em casa Cai na situação Você morder e fala Nossa, eu paguei por isso aqui E é que eu tô estragando A minha unha De tão lindinha que ela tá Então você vai pensar Nessas coisas Na hora que você morder Ou que você tentar morder E você vai ficar Toda hora olhando ela Nossa, que linda Que linda Que linda Vai te parar No momento que você vai Querer roer as unhas É, eu vi uma matéria uma vez Que as mulheres Olham muito pras unhas Assim, eu não lembro A quantidade de vezes Mas era muito assim Então quando a gente Tá com a unha feitinha Então a gente tá sempre olhando Vendo se tá tudo certo Tudo bonito Então quando você for na manicure E também ir na manicure Fazer, investir Mexe no bolso da pessoa Você não vai querer Gastar dinheiro à toa Ninguém gosta de jogar Dinheiro fora Digamos assim Então é uma super dica Você sempre marcar Um horáriozinho semanal Com a sua manicure Vai ajudar bastante Em últimos casos Tipo, não deu certo nada Coloca unhas em gel Ou aquelas unhas em fibra de vidro Que tá super em alta Elas são muito resistentes E você não vai conseguir roer elas De fagabundo É, então assim De repente Não pra vida toda, sabe Mas por um tempo Pra você tentar parar Esse hábito De levar a sua nota A boca pra roer Então isso vai ajudar E quando você tirar A sua unha vai ter crescido Um pouco E aí você vai tentando Manter a sua unha natural Então quem sabe Coloca uma postiça Só pra ela Crescer um pouco Pra você não conseguir Roer de jeito nenhum Porque as unhas em fibra de vidro São muito... Não dá É impossível de roer É um gel também, né? Aham, assim É que nem morder uma louça É, não dá Não dá Então você vai perdendo o costume E aí quando você tirar A sua unha natural Já vai ter crescido um pouco E você vai ficar super E uma outra coisa Quando você for remover Todas as unhas artificiais Você pode ver Que a sua unha vai estar Crescidinha Mas se ela estiver fraca Gente Passa bases fortalecedoras Nas suas unhas Lá no canal da Ana Tem várias dicas Aí você vai passando Porque ela já vai fortificando E você já vai mantendo Ela no crescimento aí Isso aí Agora Depois desse vídeo Eu quero ver você Que roia a unha Corrinha maravilhosa Daqui a um mês, hein? É Promessa Eu quero ver vocês Me contando aqui embaixo Nos comentários, hein? Eu também quero ver Começa amanhã Que eu tô de olho em você E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das dicas Passem lá no canal da Ana Que a gente ficou o dia inteiro Gravando vários truques Muito legais pra vocês É verdade Então tá lá no canal da Ana Vocês passam lá Dá like Se inscrevam no canal dela Que vocês vão amar Ah, gente E dêem bastante like Nesse vídeo aqui Porque ele é maravilhoso E tem muita dica da hora E não esqueça de compartilhar Em suas redes sociais Mandar pra aquela sua amiga Que come as unhas quase os dedos Manda pra ela também Isso Manda pra aquela sua amiga Sua tia, mãe Todo mundo que você conhece Ró e unha Porque com certeza Pelo menos uma dica Vai ajudar ela E é isso, gente Não esqueçam de acompanhar O hashtag Janta do dia Em todos os dias Vídeos aqui No canal Meio dia Tá arrasou Tô sentindo Tô sentindo Um beijo Pessoal Um beijo Tchau Tchau Tchau